Salve galera do Clássico de Valentinaré com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades, beleza? Para você que está dizendo aí, nossa, estou enjoado aí de last day, estou enjoado de outros jogos Esse jogo aqui é para te desafiar, tá galera? Esse jogo, mano, tem muitas novidades, vários mapas, armas para você poder estar interagindo com outras pessoas aqui E uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui agora é sobre a atualização de Natal, beleza? Acabou de sair a atualização de Natal aí e eu vou trazer as novidades aqui agora para você, beleza? A gente pode falar aqui com o Papai Noel que está pedindo para a gente falar aqui com o Papai Noel na base, beleza? E esse aqui é o personagem, tá galera? Eu estou equipado com esses equipamentos aqui, beleza? Tem esse outro aqui que é para decorações de ano novo no abrigo, no ano passado que eu tenho aqui guardado aqui Eu decidi trazer para vocês aí, beleza? Hoje a gente vai ver as novidades aí que surgiu da atualização de Natal, beleza? Comenta, deixa nos comentários aí o que você está achando desse jogo Se você pretende fazer o download dele, tá galera? Tem o entreposto aqui onde a gente consegue a premiação de Natal aqui agora, tá? Cercânias que são tipo áreas amarelas, áreas vermelhas, entre vários outros eventos E para você que é novo e não entende, não sabe como funciona o jogo e tem um modo cooperativo também, tá galera? Dá para a gente poder estar jogando com um amigo aqui em algum dos mapas E tem esse cemitério esquecido que é a área multiplayer aqui, tá? Dá para você também conversar no chat aqui, tá galera? Aqui está o mapa global, beleza? E aqui dá para você formar um esquadrão e tudo mais aqui, entre várias outras coisas, beleza? Dá para você criar um esquadrão aqui e se aventurar aí em alguns mapas que é disponível para poder estar jogando no multiplayer, tá? Tem a floresta aqui que eu ainda não liberei, entre outras coisas E a gente vai entrar aqui no abrigo agora para mostrar para vocês o que está acontecendo aí nessa atualização de Natal Bora! Chegamos aqui na base, tá galera? Decoração aqui de Natal do ano novo passado, tá? Vou colocar aqui Ah, aumenta em 4% dando um direito... Lembrei do que para que serve esse daqui, tá? Eu não entro muito... Eu não estou entrando muito na minha conta não, tá galera? Vocês podem observar que eu ainda não estou... Desde os... Mano, eu jogo isso há anos e eu não estou no level ao máximo, né? Ai, cara, bola! Vamos falar com o Papai Noel aqui, tá galera? Essa é a minha base... Eu tenho que arrumar ela, porque antes eu jogava no celular e dava um lag absurdo, né? Minha base era enorme, eu fui... Reformulei ela aqui, tá galera? E agora que eu estou jogando no PC e não trava mais... É, eu vou reformular ela de novo, tá? Vamos conversar aqui com ele aqui, ó... Papai Noel andarilho! Olá! Já estou no clima do... Já está no clima do Natal? Não! Vá ao acampamento do ano novo e encontre a enviada invernal! Ela vai te animar! Beleza? A enviada vai explicar como ganhar recompensas festivas e até te dar alguma coisinha! Diga a ela que mandei um oi! Olha aí, galera! Eita! Vamos lá, então! Então aí, ó... Saiba mais! Mate inimigos e ganhe pontos para desbloquear o modo de desafio, tá? O dado anterior, vamos clicar aqui nesse daqui... Regras do desafio... Ganhe pontos de desafio matando-se sem expandidos ou lobos... Alces, torretas, altares e aberrações não conto, tá? E a recompensa, né? Ó... Bola de ano novo para trocar as peças de equipamento... Matar inimigos com armas de gelo ou nanite sem demais contos, tá? No modo cooperativo, você ganha pontos de bônus para cada membro do esquadrão... A cada rodada de um dia, forma-se o esquadrão de 20... De 50, 0 para o segundo, 25 melhores jogadores ganham recompensas, tá? Sua coleção e o prêmio dependem dos pontos marcados... Tem uma rodada... E o grupo é disperso, tá? E no final de cada rodada, sua pontuação será! Então a gente tem aí, vamos sair lá para o mapa... Vamos ver esse novo evento aqui, a nova missão... Vou até o acampamento do ano novo... Vou fazer o seguinte... Vou pegar uma arma aqui de gelo, tá, galera? Que provavelmente eu tenho uma arma aqui de gelo aqui... Para a gente poder estar indo lá, beleza? Deixa eu pegar uma arma aqui... E prontinho, tá, galera? Já peguei a arma, saí para o mapa aqui, ó... Surgiu um acampamento de ano novo, perto do seu abrigo... Vai até lá encontrar a enviada invernal e troque bolas de ano novo por presentes, tá? Então vamos lá... Toque no acampamento de ano novo... Cara, eu deixei aquelas bolas de ano novo na base, beleza? Eu acho que eu deixei na base... Mas será que é elas que... Será que vai pedir elas? Fica vendo... Vamos lá... Caraca, não sei por que eu deixei... Mas tudo bem... Se precisar... A gente já fica sabendo, tá? Vamos entrar aqui no acampamento de ano novo... Beleza, galera... Chegamos aqui no evento, tá? Vamos conversar aqui com ela aqui, ó... Ó a árvore de natal aqui... Tá, caramba... Que legal o mapa... Vamos conversar aqui com ela... Tá, então tá aqui a enviada invernal... Ah, olá... Quer presentes? Não é? Mas vou mudar assim... De mão beijada... Troque por bolas de ano novo... Consiga umas no desafio, tá? Mate qualquer inimigo nos territórios para ganhar pontos... Pontoar mais que outros andareiros sem de bolas de ano novo... Tem presente do Noel para você aqui... Uma arma de gelo... Mate o inimigo com ela e ganhe mais pontos e traga bolas de ano novo... Ah, então a gente já ganha uma arma... Caraca, velho... Tá legal, hein... Tá legal, tá legal, tá legal... Cadê a arma de gelo que a gente... Eu trouxe uma aqui... Provavelmente foi lá para o depósito, né? Opa, cliquei errado aqui... Vamos aqui no depósito... Ó, a gente ganhou uma AK... É básica, moleque... Tá, pega, cachoeira... Presentão de natal aí... Eu tava com uma aqui... Mas vamos usar essa AK que eles me entregaram... Vamos fazer eliminação de alguns inimigos aí... Beleza? Vamos conversar aqui com ela de novo para ver como é que é... Ah, não... É diferente... Ela tá aqui, ó... Ela aquece esse outra... Que a gente tem que barquenhar aqui com ela... Tá? Tem as caixas ali... A quantidade de itens que pede... A gente consegue uma das armas aqui... Ó... Aqui a gente vai comprar... Consegue comprar por moedas... Beleza? Ter comida e nem armas de gelo... Ela... Ô, tá... Pega que é legal... Vou comprar uma dessa depois para a gente ver, tá? Vamos fazer eliminação de alguns dos inimigos aqui... Beleza, galera... Então saímos aqui, ó... É... Vamos na... Terra... Chamuscadas, tá? Cara, eu tô até sem energia... Tô sem cura também... Eu vou colocar isso daqui, tá? Vamos comer isso aqui que já... Não... Deixa isso aqui para a gente comer daqui a pouco... Beleza, galera? Vamos entrar... Opa... Não, tá... Não quero não... Não quero não... Vamos entrar aqui... Ó, tá vendo? Dá para a gente jogar com esquadrão... Mais pontos de desafio, ó... Jogando em esquadrão, tá, galera? Ah, falando em esquadrão... Na descrição tem o grupo aí do WhatsApp... Beleza? O grupo do WhatsApp aí... A galera tá... Firminamente conversando aí sobre o jogo, tá? De uma galerinha que tava entrando... Que tava no grupo aí... E tava levando a galera para outro grupo, galera... E... E... E reclamando que o grupo não tava ativo... Eu falei... Ué... É lógico que não tá ativo... Todo mundo que entra aqui... Você leva para outro grupo... Mas saiu... Agora o grupo tá de boa, tá? A galera tá... Fortemente todo mundo conversando... Lá entrando... Jogando em esquadrão... Beleza? Vamos jogar aí o modo solo mesmo... Pronto... Chegamos aqui... A gente precisa fazer a eliminação... De 10 inimigos, né? Vamos caçar eles aqui... Ó... Já encontrei um aqui, ó... Aí lobo... Lobo conta, né? É alça que não conta... Beleza... Já vamos pegar isso daqui... Opa... Vasculha... Vasculha... Aproveitar que tá aqui... Ó... A carninha... O couro... Mais um aqui... O rotulento... Ele... Ele... Ele tem... É... Dano... Ao contrário... Mas de fogo... Não de gelo, né? Mas aí pra contar a missão... Vamos fazer a eliminação deles... Caraca... O barato é insano aqui... Tem um entreposto também... Tá? Eu tô só nesse mapa aqui... Que é um mapa de farm... O entreposto ali é um pouquinho mais... Pancada, tá? Galera... Ó... Ele me viu... Ele me viu... Tem vídeo do entreposto aí... Eles tem armas especiais aí... Que dá... Que entrega danos a eles... Ó... Pronto... Foi eliminado... Três... Contou... Vamos vasculhar tudo aqui... Beleza... Nada de útil... Vou chamar a atenção desse daqui, ó... Ai, caramba... Nem precisava dar mais um tiro nele... Hahaha... Eita pega... Que susto, cara... Nem tinha visto ele... Acredita, galera? Beleza... Vamos ver se ele vai... Mais um tiro... Acho que ele tava de boa... Morreu... Já era... Game over... Ganhamos pontos aí da temporada, hein, galera? Já foi cinco inimigos aí... Conseguimos algumas coisas... Você compensa pela presença, tá? Do jogo... Vamos... Vamos bater mais ali... Antes disso... Vamos colocar essa... Essa carraninha aqui... Ah... É, cara... Gostoso... Bom que vai enchendo a nossa... Energia aqui... Pra se locomover pelo mapa, tá? Esse aí já era... Beleza... Também... Já são sete, tá? Rapidinho aqui a gente faz essas missões... Beleza? Já era esse daqui... Uma coisa que eu tenho que ver também... Se vai ter algum... Algum tipo de sorteio... Sorteio, né, mano? Faz tempo que a... Que a Royal Orc não manda nada pra mim... Pra eu poder sortear pra vocês... Mas eu vou dizer que eu tenho um pouco de culpa nisso, né? Porque faz tempo também que eu não gravo o vídeo... Sobre o jogo... É que aqui que nem eu falei pra vocês, galera... Se você quer desafio, mano... É esse jogo aqui, tá, galera? Barato aí você tem que jogar mesmo, mano... Olha, cara... O efeito da arma... Como é que fica? Eu não tinha visto, ó... Ficou um gelo, inimigo, né? Você tem que jogar constantemente... Se você quiser evoluir, tá? E os mapas aí... Cara... É sinistro... Você precisa de umas armas... O barato é louco... Vamos lá no último... Carnudo... Receba o que é teu... Gratuito pra não pagar nada... Prontinho... Então foi feita a eliminação ali... Eliminar os inimigos aí... Entendeu como vencer o desafio? Boa sorte! Concluiu desafios para ganhar bolas de ano novo... Então tarefa concluída aí com sucesso... Beleza? Vamos voltar no evento lá pra ver se a gente consegue já alguma coisa com ela? Beleza, galera... Voltamos aqui... Então agora a gente tem que concluir os desafios, tá? Para ganhar bolas de neve de ano novo aí... Vamos clicar aqui pra ver a nossa posição... Então tá aqui, tá? Falta seis horas aí pra terminar essa rodada... E eu tô com quinze, tá vendo? Beleza? A gente tá com quinze... E o nível... Agora apareceu aqui essa parte, tá? O primeiro lugar aqui tá com noventa e três pontos, tá? A gente consegue rapidinho esses pontos aqui, hein? E vem aqui como recompensa... Vinte e cinco, tá? E oito bolas dessa de ouro... Isso que é o primeiro lugar... Terceiro aqui... Quarto lugar... Então a rodada tá bem simples... Eu vou deixar próxima aqui, tá, galera? Tipo uma hora... Uma hora, assim... Pra ver se tá resistendo... Pra ver se a galera tá fazendo bastante ponto... E a gente pode tá trocando aqui, tá? Que tá explicando tudo certinho... Vamos conversar aqui com ela... Pra ver se a gente já consegue trocar alguma coisa... Provavelmente não... É vinte e cinco, tá, galera? Então vou ter que esperar uma rodada dessa terminar... Mas pra falar a verdade... Eu vou guardar... Pra ver se eu pego uma recompensa... Melhor aqui, ó... A gente pode trocar por uma arma de gelo... Ó, mano... Perdi duas... Armas de gelo aqui... Pra gente poder pegar... Ó... Então a chance... A gente tá trocando por... Por uma arma de gelo... Que foi a que a gente ganhou aqui agora, tá? Uma canevasca... Caraca, tá legal aqui, hein? Bem legal, tá? Gostamos... Gostei disso daqui... É uma chance de você tá ganhando... Armas aí, ó... Beleza? Essa caixa aqui eu vou comprar, galera... É... Pra gente ver... Como que é... Beleza? Vamos trocar aqui... Ó lá... Compra bem-sucedidas... Que que esse aqui vai ganhar? Hahaha... Para ganhar ali... Recarabilidade... Beleza... Vamos ver aqui se dá pra gente poder abrir... O inventário provavelmente tá... Mais um, né? Deixa... Ok... Deixa eu liberar o inventário aqui... Vou começar... Barato aqui... Beleza... Olha aí então... As recompensas que vem nessa caixa de 500 pontos... É bem... Bem uma comida aqui, tá, galera? Vê essa arma boa, tá? Boa, boa, boa... Boa... Gostei... Essa daqui a gente pode estar dando um dano considerável no inimigo... Aqui... Salada de ano novo... Eu até tenho esses itens aqui, tá? Alguns deles do... Do ano novo passado... Beleza? Então se você tá na curiosidade pra saber o que vinha aqui nessas caixas aqui... Então são... Isso daí, tá? Ó... Arma bem bonita que a gente ganhou aqui também, tá, galera? Ó... Haha... Bem legal... Aproveitar o ano novo aí pra ganhar umas armas de gelo, tá? Então agora eu vou concluir as missões aqui... É simples, né, galera? Vai lá... Na hora que você estiver farmando... Pelo que eu vi, só no farm mesmo... A gente já vai conseguir bastante pontos... Ali... O esquema é jogar, tá bom? Então... Deixe seu likezão aí... Se inscreva no canal... Se caso você chegou no canal através deste vídeo... E vai lá... Aproveita que tem esse evento aí... Pra gente poder estar concluindo, beleza? Deixe seu comentário aí sobre o assunto também... Caraca... As nossas pegadas ficando aqui no chão... Bacana... Bem legal... Bem legal... Hahaha... Bem legal também o local... Tá bom, galera? Então tamo junto... Um grande abraço... E... Fui! Fui!